Música Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados de Sikinan e Antônio Gomidi emendaram o projeto da governadoria que trata sobre a qualificação contratual das organizações sociais de saúde, mais conhecidas por OSs. A proposta traz a possibilidade de participação de novas organizações nos chamamentos públicos, além de criar novos mecanismos de controle e transparência na fiscalização dos contratos. A proposta de modificação de alguns trechos do projeto através da emenda parlamentar leva o projeto de volta à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para uma nova análise quanto à sua constitucionalidade. Para isso, os deputados se encaminharam aqui para a sala de comissões após o término da sessão plenária para votar essa matéria. A matéria recebeu pedidos de vista e voltará a ser discutida após um prazo de análise dos deputados. A matéria recebeu pedidos de vista e voltará a ser discutida após um para uma prova de reunião da SESH.